Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu tô com a minha mãe pra reagir algumas fotos de quando eu era criança junto com ela, né mãe? É o seguinte, essa semana é a semana do meu aniversário e também é a semana do dia das mães Então eu misturei isso tudo e falei, vamos reagir algumas fotos de quando eu era criança com a minha mãe E saiu esse vídeo, então se você gosta desse tipo de vídeo, já dá um like E se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, né mãe? É, isso aí Tem dois vídeos meus reagindo a fotos antigas também, é de quando eu era criança e quando eu era adolescente Tem? Tem, então vai lá ver porque tá muito legal Ah, é E bora começar Olha, essa foto aqui Gente, sério, essa foto é a foto que, assim, um dos melhores aniversários meus Eu lembro, por quê? Dessa roupa, é, porque minha avó que fez essa roupa E eu queria que a minha festa fosse, assim, fosse da Barbie Mas que eu tivesse a mesma roupa que a Barbie Então a minha avó, ela fez uma roupa para mim e uma roupa para a Barbie, né? É, ela pegou, não, ela pegou a Barbie e fez uma roupa igualzinha da Barbie Não, ela fez a roupa, ela fez a mochata É, ela fez a mochata Por quê? Ela pegou a boneca e fez a roupa, me diga quem fez a roupinha para você Porque ia ser muito difícil fazer uma roupa igual a da Barbie mesmo pra mim Então ela fez das duas Se você for ver, tá em cima da caixa, tem uma caixa em cima da cama Aí tem a Barbie e a roupa igualzinha minha Gente, sério Foi no show, como você fez? Foi, foi um dos melhores aniversários Quantos anos eu estava fazendo aí? Gente, será que tem uma outra foto aqui? Não, não tem Olha o problema Aqui, tá a sopra da velinha Mas a vela é da Barbie, olha o problema Mas aqui é uma outra foto, gente Olha isso 2001 2001 Quantos anos? Então você nasceu em 92, 9 anos 9 anos Gente, a melhor, a melhor festa foi, uma das melhores, né? Foi essa, porque, nossa, nunca mais esqueci E eu ainda ganhei um cordãozinho também Esse cordãozinho que eu estou usando Esse cordãozinho que eu estou usando é, também era muito, muito especial Não sei porque, eu acho que era de uma novela, de alguma coisa assim E eu ganhei, eu coloquei na hora que eu ganhei Muito legal Gente Melhor aniversário, né, mãe? Gente, minhas festas sempre foram assim Casa mesmo e minha mãe e parentes faziam tudo E era muito, muito legal, né, mãe? É Ai, eu amei Olha esse bolo Sempre tinha bolo, né? É Esse bolo tá muito legal Porque tem coisinhas de rosa Tô com muito da barba, gente Eu amei Era bolo, painel cheio de bolas Isso, era muito legal Nossa, era muito legal Vamos para a próxima Essa próxima, eu sou muito novinha Né, mãe? Olha só que baby Isso Muito novinha E esse look, tá muito Instagram Essa foto tá muito Instagram Vai Se ela fosse postada hoje, ia ter várias curtidas, com certeza Se existisse Instagram na época É, não é Por que você foi isso aí, você lembra? Não, não lembro Mas aqui atrás tem É um parto large Parto large Jardim botânico Olha só, 93 Eu tinha um ano e seis meses Gente Para, né? Já fazia foto para o Instagram E a gente nem morava aqui no Rio A gente veio no Rio E eu fui lá levar uma doação de alguma coisa Ai, eu passei Tinha que ser no parque large Uma bolsa Ele ficou com eu e você E uma bolsa grandona pra doar Ai, eu fiz a doação e vi que era um parque Assim, uma floresta Aí a gente ficou passeando Ai, ficou muito legal essa foto Ai, foi Era uma gracinha Eu falava, olha aqui a câmera Viu, gente? Já sorria Já era Já tinha esse dó Já era o quê? A grande modelo É Ai, aqui é uma foto que eu tô na piscina com o meu pai Ai, essa ótima também é sempre a minha piscina E as minhas piscinas sempre foram assim, né, mãe? Da nossa casa E eram as melhores Por quê? Porque tinha o quê? O ritual de montar a piscina Tinha que montar depois Quando acaba o verão Antes de montar É todo um ritual Você já ia sentindo, né? Aquela energia da piscina Me conta aqui É bem fundinha, né? Não, e eu achava assim Mãe, por favor Eu quero uma piscina funda, né? E aí eu queria que fosse cada vez mais funda Mas não dava, né? Porque era de montar Coloca aqui embaixo, gente Por favor Como que é a piscina da sua casa Se você monta a piscina Se tem piscina na sua casa Se não tem Porque na minha casa não tinha piscina E era assim, era E essa coisa na cabeça era a Tayuga? Não sei, era Eu acho que era uma boia Você chamava de Tayuga Ah, era uma boia? Era tipo uma cara de tartaruga Ela parou a Tayuga E aí a gente botava Alguém ficou de brincadeira Ai, gente, muito bom Mas vamos montar a piscina Vamos para a próxima Ah, você aí que gosta De Tente Não Rir Vocês mal sabiam Que a gente já Brincava disso Brincadeira, gente É porque é uma foto Minha e do meu irmão Não dá para ver que é meu irmão Mas é ele Acredita em fantasiadas Então eu estou de quê? Não sei De princesa, provavelmente E ele de caveira Ficou muito boa essa foto, né, mãe? Ficou maravilhosa Eu estou com um leque aleatório Que tem um pio-pio A Hello Kitty Mais um personagem Que não foi parte da fantasia Mas ok A gente entende E a gente tinha ido lá na Marquês Sapucaí Para ver os carros da Legória Sério? Aí vocês A gente colocava a fantasia em vocês Para a gente dar uma volta lá Ai, que legal Aí todo mundo ficava olhando E o Felipe ficava todo bobo Porque estava de máscara, né? Então ele sempre foi muito tímido Aí ele ficava de máscara Ah, é verdade E aí você ia toda charmosa Todo mundo mexia com você Olha esse cabelo, minha filha Olha esse cabelo Falava que eu tinha feito caixinha Mas não caixinha ficava Ai, é o cachinho Ai, eu amei 2 mil, né? Mãe, olha só o que eu achei Outra foto Gente, essa aqui é muito boa também Um aniversário meu na escola Do Power Rangers Cara Não Maravilhoso Rosa Power Ranger rosa Eu sou a Power Ranger rosa E essa menina que está aí na foto É minha amiga até hoje Gente, amiga de verdade É minha amiga até hoje E ela é a Power Ranger amarela Ela não tem outra definição Ok, Letícia? Eu sou a rosa Você é a amarela A gente sempre brigava Por causa disso Mas essa festa foi muito legal também Porque eu adorava esse personagem, né? Ficou na escola Olha, olha que fofinho É, nem lembro quem são essas Essas meninas que eu lábio Não, não Não é Bom, outra foto Ah, essa aqui é outro momento modelo, hein mãe? Olha só Outro momento modelo Ah, isso aqui é o Dia das Mães da Escola Foi o Dia das Mães Você foi com a minha roupa Noventa e seis Mil notas e noventa e seis O povo que está assistindo isso Você tinha quatro anos E não sabe, não sei Hã? Eu tinha quatro anos Dia das Mães da Escola Olha que legal Eu estava com a roupa da minha mãe Eu tinha um tamanco Na época eu usava um tamancão assim Que vem com o pé e saia E botou minha roupa e foi Isso E tipo assim Eu já estou assim Não Olha isso Olha aquele filtro que tem Tchac, tchac É Fez morte Muito bom A professora está te segurando aqui É Para eu não cair Porque era um desfile de modos Era um da alto Era uma passarela Que as crianças atravessavam Assim com a roupa da mãe Cara, eu acho Que eu estava dando tchau Não estava falando É, eu estava dando tchau Mas está meio sério Então, caralho É porque eu estava com o óculos escuro Acho que eu não chegando direito Não estava chegando nada Ai, muito bom Cara Eu adoro essa blusa Me lembro dela Eu tinha uma muda fofa Que estava na época Na moda Não, esse look ficou muito estagona também Super gostaria hoje Foi Essa próxima foto Sou eu com o meu pai Gente E é lá na parte hotel Lá em Cabo Frio Eu nasci em Cabo Frio O pessoal de Cabo Frio Comenta aí Que é uma cidade Da região do litoral Que é do Rio de Janeiro E Mais do que, mãe? Região dos Lagos, né? É, região dos Lagos Você adorava essa blusinha aí também É, é mesmo Eu era muito fofa Olha a minha cara Gente Ainda é, né? É fofa? Não Para Olha essa cara Mas eu tenho que fazer uma observação muito séria Que é Tenho olheiras desde criança Olha só, mãe Eu tenho olheiras desde criança Não é uma coisa da idade Ah, é uma copinha assim Não É que elas são bolsinhas Teu pai Não, meu pai tá Um bolsinho Coitado Eu ia falar assim Coitado Nem vai tirar outra Mas na época, né? Na época Não, a gente tirava foto Aí depois mandava a tela Era uma surpresa A gente pegava assim Mas vamos pegar as fotos Aí que eu morava Ah, olha aqui É que eu fiz isso aí com careta Ah, não sei o que é lá Eu tinha surpresa Agora Agora eu daria para tirar outra, né? É A gente tem muitas fotos dessa época Depois que fizeram Que eu ganhei uma máquina dessa aí Moderna Digital, né? A gente fala de máquina digital Aí nunca mais eu imprimi Nunca mais revelei A gente fala de revelar Aí ficou tudo lá No disquete, sei lá Agora tem braço Disquete! Você sabe o que é isso? Por favor, comente Era um disquete Meu Deus! Meu Deus! Eu passei e aí some Cara, essa foto aqui é 2004 É, eu vou ter que ter aqui 2004 Interrogação Não sabemos se é 2004 Mas Tá muito engraçado essa foto Porque o Luiz Tá com cabelo arrepiado Porque ele amava usar cabelo arrepiado Sem dente O meu pai tá com a mesma cara Da outra foto Não, mentira Ele tá vindo E eu É, fofinha também Vai, fofinha Minha mãe também Lindo Esse bolo era muito bom O nosso natural Esse bolo Todo aniversário Eu queria esse bolo Aqui, 12 anos Tá aqui, ó 12 anos Doze anos, gente Adolescente É pré-adolescente, né? Então é 2004 Em 2004 É outro aniversário Olha aí Olha que festinha E aqui atrás Tem duas fotos De balé Que você fazia balé Fazer balé E eram umas fotos só, né? Tem lá em casa Mascotos lindas Você colocando a roupa Assim, chamando A sapatilha É, sapatilha Ficou muito charmosa Mas a cara do Luiz Tá muito fofa Bom Essa aqui também Outra foto Muito fofa minha Que eu estou de mini Ai, eu era fofa Eu era muito fofa Eu já tava pensando Do seu lado Violando Ah, é verdade Cinco anos eu tinha aqui Ai, eu era muito fofa, cara Muito fofa real Tô impressionada Com a minha fofura Olha essa foto Com o cabelão E eu sabia Eu sabia posar para fotos Agora eu já não sei mais Porque quando eu era criança Eu sabia Eu sabia fazer poses O relacionamento era da Minnie É, deixa eu ver Era da Minnie Ai, eu adorava Minnie Eu gostava Eu gostava de ela Desde criança Bom Ai, não Tem essa aqui Que eu Muito baby Eu tinha quase meses Nessa foto aí E Gordinha, né? Olha só Essa bochecha Que fofa Essa é, Cacão Não, sua avó que deu Sou da avó Vó Sou da vovó Sou da avó Sou da avó Sou da avó Que deu pra você E meu cabelo pretinho, né mãe? Muito cabelo Todo mundo falava assim Nossa, é muito linda Esse cabelo Isso sempre foi muito linda Muito cabelo real Isso aí atrás Era um travesseirinho Um bonequinho Nossa, mas aonde Tava fazendo esse frio todo? Um cabo frio Ah, tá E você usou bastante Esse macacãozinho Ah, tá Depois do coube mais No Rio que não era Nesse calor todo Porque essa roupa quente Me dá até aflição De ver isso aqui E aí que nasceu em maio Isso aqui deve ser o que? Agosto Ah, é Quatro mil Júlio de agosto e setembro Agosto e setembro É, dá fresquinho lá É, tá frio Ok Esse macacão é bem pesado E a última foto, gente Por favor, comenta aqui mais Qual foi a sua foto preferida Mas essa daqui é muito importante Porque foi o meu primeiro computador Isso, fica na história Isso, fica na história Meu primeiro computador Tinha impressora que ensina isso? Impressora Olha que isso Eu tinha até impressora Olha Eu tinha aula no colégio É, eu tinha aula no colégio Conta a coisa Conta a coisa Vou fechar Que a gente Então, eu tinha aula no colégio É, uma disciplina chamada informática Eu não sei se isso existe na sua escola Porque eu aprendi basicamente a Ligar o computador Desde ligar Assim, eu aprendi Eu tinha aula disso Ligar o computador Desligar o computador Aprender a mexer no paint Enfim, essas coisas E aí, meu pai Na época, né Conseguiu comprar um computador Que era uma coisa muito, muito cara, né Na época Meu pai conseguiu comprar um computador E aí, ele ficava Eu, ele e minha mãe Pra ligar o computador Meu pai conseguiu ligar o computador Beleza Pra desligar Ele não sabia Eu que desliguei Eu que ensinei Foi do que eu ia falar Olhando como que agora a gente ia fazer Pra tirar Pois é Tem aquele cotoquinho assim, né Você tinha cinco anos Não, noventa e oito Seis anos Aí você falou É aqui, ó, nesse chivinho Aí a gente Pra você ver Que vergonha Não, hoje em dia Qualquer criança de quê? Três anos consegue Não, menos Menos? Já, já nasce Meu Deus Eu tenho aula disso Mas a minha pessoa já nasce Já sabe, né Enfim, também Fota histórica Muito boa É E minha escrivaninha Eu já estudava Eu não pedi isso, sabia? Demos desses lugares Estudando E, enfim Primeiro computador, né, gente Hoje em dia Cara, olha o tamanho do computador Hoje em dia Eu nem compro mais computador Assim, né O nosso computador é só É O que eu uso Tinha caixinha de sol Tinha caixinha de sol Capinha Depois que usava A gente É Por que a gente parou De fazer isso, né A gente não protege Mais nossos computadores É Eu não protejo Eu parei de botar Um indicador também O quê? A capinha Antigamente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu parei Ó Eu vou botar 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 De outro gás Não Mas isso aí Ela é de proteção Ela é de proteção Não, esse negócio Do computador Eu não protege a terra Pra proteger da poeira Não, por que a gente não faz mais isso? Não dá tempo A gente tá sempre usando Não dá tempo de botar a capinha Eu vou botar a capinha De outro Tira a capinha É verdade É verdade Não, agora a capinha Fecha assim, né Porque Não, ainda tem mais o grandão lá Que a gente tem lá A gente não O guarda Deixa na poeira É verdade Vamos ler só o vídeo Ai mãe, você é tão legal comigo Dá um monte de like nesse vídeo Porque eu trouxe minha mãe pra participar aqui do canal Se vocês gostam E muita gente me pede pra ver fotos de quando eu era criança Não é mesmo? Então eu trouxe Se você quiser a parte 2 desse vídeo Comenta aqui se você quiser Que eu faço com o Luiz talvez, né? Isso Seria engraçado Comenta aí E ó Aproveita que essa semana tá cheio de vídeo no canal E curte todos eles Se você perdeu algum Vai lá ver agora Sai desse vídeo Já vai pro próximo E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau